Música Perguntem como foi, e sobre o que dizem, em Nova York, o happy heart, justiça Imaginem, estando ali, em plena Nova York, cantando assim Mas saindo com os caras de Bolívia, o social é da minha namorada, a Irmã Então passei no palco, a sala disse, gosta, quer entrar no mar, eu só penso, já que olho De preferência especial, quero conversar, eu vou particular, casa e panema, casa em Guarujá Essa é a minha DNA, irmão do Pascual, que foi no dia, lá em casa, e eu no meu quintal Ela agatinha na parede, ela agatinha, ela agatinha na parede Ela agatinha na parede, ela agatinha na parede, ela agatinha, ela agatinha Pagando o AP, a Irmã do Pascual, que está saindo com o cara, disponível o SD-lão E quando quer alguma coisa, aí não sabe se virar, virar Arruma toda e com velho vai jantar Tô dando uma de Rebeca e o baú quer aplicar Só que velou pra todo lugar E dessa vez vai dançar Vai dançar o rap destino São Paulo, desce São Paulo Desce a Nova York É o N.T. Ré, canta, rock Fez um rap samba rock Top, é um rap Nova York Samba rock É um rap de São Paulo, é claro O lagartixa na parede O lagartixa na parede O lagartixa, o lagartixa na parede O lagartixa, o lagartixa na parede O lagartixa, o lagartixa, o lagartixa É um tal do rap, samba rock Pra tocar em São Paulo e também em Nova York E eu vou fazer um rap num estilo samba Tô dando pra tocar em São Paulo E evaporar Rio de Janeiro E a everybody, everybody Todo mundo dançando na Meloda Lagartixa A moça sua engana Mas você sabe disso, o quanto eu sei Que a Meloda Lagartixa é a inovação do meu DJ O lagartixa na parede O lagartixa, o lagartixa, o lagartixa na parede O lagart, o lagart, o lagart Just, 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 easy Just, 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 easy Samba rock, um dançante legal O Pascua, tira bem, deixa lagartixa Lagartixa, eu não sei não Eu danço samba rock, eu não sei não Ele nem samba rock, rap, o rap me dá bem O Pascua, tira bem, deixa lagartixa Se inscreva no canal.